salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje vamos descobrir quantos bocotó em acb 300 com 500 e 4 cilindradas pra quem está bem por fora desse projeto que é um projeto que estão de r1200 pistão 101 milímetros vira brequim de centímetros é o mesmo curso é o mesmo curso vira brequim da nova twister com 63 de curso na soma da o que na soma da 504 cilindrada e hoje vai descobrir quantos bocotó quantos cavalinho tem nesse motor aqui lembrando que não tem acertamota em mim a gente andou pouco na rua a gente vai ver a sonda de o que tem de sonda ea gente vai botar para roubar a partida dela é naquele modelo é só porque eu sei a partir é só por deus pega quando o que é só fobozinha a peça a família mau ela não pega de ficar com o e aí e aí É rapaziada A bicha é bruta A bicha é bruta Tem combustível? Rapaziada, lembrando que essa moda aqui é mecanola Vamos fazer a primeira passada Aqui o povo chora Aqui o metanol arde o só De uma passeada O bagulho é doido A bicha é bruta O bagulho é doido Nossa, vai morrer Arde o zóio, a sala não está pronta ainda Não tem ventilação Nossa senhora O ventilador lá, que doido Você é louco? Você é doido? Busca lá, capinha Busca lá O ventilador lá pra nós Rapaziada, não dá pra ficar ali Sem condições Nossa senhora, a moto foi montada só pro metanol Lembrando que não tem nitro É só metanol puro Vai fazer os cálculos aqui agora E a sonda aqui, como que tá a sonda? Mano, deu 80 de sonda Deu 80? Lei gordinha, então eu tô sentindo aqui Mas aí rapaziada Lembrando que a moto não tá acertada Mano, não fez acerto de nada A gente só montou Nem enquadramento de comando ainda não fez Porque o primeiro teste vai ser agora Entendeu? Então a gente vai andar Vai ver onde ela tá ruim Onde ela tá boa E vai mexer Mano, não preciso nem falar aqui Nossa, tá entrando agora Deixa eu expirar um pouco Aí Rapaz Lembrando que a moto não tem corte, mano Então o neguinho não pode segurar muito ali Porque se não, vai dar bosta Então o neguinho segura ali Deu um tanto bom ali E ele já corta ali a moto Porque esse não não arruma Vamos ver como se o Pocotó que deu a primeira puxada Eu creio que não vai dar muita coisa Porque a moto não tem a cerca, rapaziada Então vamos ver aquelas coisas assim Bastante Rapaziada, a primeira puxada Olha o quanto calor que a moto deu 39 cavalinhos, ó Mostra aí, neguinho Puxou o gráfico Puxou o zoom no gráfico Aí, ó 39.0 Então vamos diminuir pra galera ver aqui, ó Olha o gráfico Como que foi aqui, ó Então ela veio, ó 38 cavalos Tal, tal 39 Deu 39 aqui, rapaziada, ó Deu 38, 39 Lembrando Lembrando que foi a primeira puxada Com o motor frio Então vamos dar a segunda puxada aí A moto não tem a cerca, viu, rapaziada? Eu creio que na terceira puxada Ela vai vir aí Bênis nos 45 Os correntes em cavalo Bora pra próxima puxada Rapaziada Segunda passada aí Da partida no trem, neguinho Só por Deus Só por Deus Vai Será que não vai não, neguinho? Caraca, mano O bagulho é foda Pra ir na partida, hein Agora vai Opa, quase Vamos lá E agora Mete o carregador Não adianta, né? Carrega amômetro Olha lá Aumentou o carregamento aqui, rapaziada Porque a bateria, ela A bateria não tá ruim, mano É um motor que é pesado mesmo E o comando que tá aqui é um comandinho pequeno Não é comando grande Não tem muito cruzamento Comando Não é gordo Então É um comandinho leve A gente não Não testou, mano Foi a primeira montagem da moto Eu já gostei do resultado De 39 cavalos Tá bom, mano Não tá aquelas coisas ruins Por não ter nenhum acerto no motor Tá aqui legalzinho, mano Eu curti, viu, já Primeira puxadinha aí Tem que vai pôr aqui no carregadômetro Pra ver se o negócio vai ligar agora Vamos ver A bateria aqui é Rapaz, não tem nem Cinco anos de uso Não pode passar mesmo aqui A bateria é zero Zero a bala O bagulho é doido Tenta ver se vai agora o trem Ah, moleque Pode virar Não tem mais Não tem mais Que coisa É Vai! Vai! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?